Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão Então eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração Então eu disse adeus, rosinha, guarda contigo meu coração Hoje longe tantas léguas numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar a vir pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra mim voltar a vir pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não vivo Que eu voltarei, vivo, pro meu sertão Eu te asseguro, não chores não vivo Que eu voltarei, vivo, pro meu sertão E, 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 do, 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 e, do E aí, galera, tudo bem? Sou Rodrigo Viana. É sempre um grande prazer ter você aqui no meu canal. Muito obrigado por você estar prestigiando o meu trabalho, o nosso trabalho. E é feito com muito carinho mesmo. E agora eu vou te convidar a dar aquele like, compartilhar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que você tem que ativar o sininho de notificação pra você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.